Música Uma vez, outra vez Eu me caminhei para a santidade Quando eu odiei uma vaca Eu olhei para ela, ela olhou para mim E quando eu percebi, ela olhava assim Música Uma vez, outra vez Eu me caminhei para a santidade Quando eu avistei o pé, eu deixei ele, ele deu pra mim E quando eu percebi, eu vou voltar sim É, 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 é Uma vez, outra vez Eu me caminhando para a santidade Quando eu avistei o pé, eu olhei para ele, ele deu pra mim E quando eu percebi, eu vou voltar sim I, 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 i Uma vez, outra vez Eu me caminhando para a santidade Quando eu avisei um camelo Eu olhei para ele, ele olhou para mim Quando eu percebi Outra vez Eu andei caminhando para a sua cidade Quando eu avisei um camelo Eu olhei para ele, ele olhou para mim E quando eu percebi Eu não avisei um camelo Uma vez, outra vez Ah, 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 ah Oh, 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 oh Obrigada.